Olá, boa tarde! Mais um Universitando começando aqui pela TVI. Nós estamos ao vivo, agora são meio dia em ponto. Boa tarde, Norbert. Boa tarde, público de casa que nos acompanha por tviplay.com.br e pela TV a cabo no canal 3. O Universitando começa falando sobre o apagão que aconteceu na última terça-feira, dia 20. A reportagem é de Carolina Ferreira. Na última terça-feira, dia 20, ocorreu um apagão nos municípios do sudeste e sudoeste da Bahia. A Coelba informa que tudo aconteceu por volta das 10h53 da manhã, retornando a energia apenas ao meio-dia. O problema foi devido à subestação funil da hidrelétrica São Francisco, que fornece energia para a região. Incrível como um problema tão remoto atinge todo o estado. É exatamente isso. Norbert e eu mesmo tinham trabalho da faculdade para terminar. Já eu tinha as matérias do Universitando para editar e não consegui. É, isso aí. Vida que segue, né? Mas agora a gente vai conferir uma matéria que o meu colega Norbert fez com o professor físico e engenheiro civil Calisto Viana. E o detalhe, é o primeiro professor itabunense a ir para a NASA. Hoje recebemos aqui Calisto John, que é físico, matemático e professor universitário. Bom dia, Calisto. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom, conte para nós. Quanto foi a ideia de criar um canal no YouTube? A ideia de criar um canal no YouTube foi muito interessante. Uma vez eu estava dando aula na universidade e aí uma aluna me perguntou O professor, me indica um site. O meu tempo era indicar um livro, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fui ter uma aula, uma outra aula pela manhã, uma outra aluna me falou Professor, eu acho que se o senhor colocar um canal no YouTube vai dar certo. E aí surgiu a ideia, né? Vai dar certo. Graças a Deus. Temos aí com muitas visualizações. O canal está progredindo. Sim, nós acompanhamos alguns conteúdos que vocês postam lá e nós podemos ver que vocês foram para a NASA. Como foi a experiência que teve a maior cinza espacial do mundo? Muito prazeroso. Eu digo assim, que todo físico e engenheiro tem o sonho de conhecer a NASA. E eu tive esse privilégio de ir à NASA com emoção muito grande, porque lá você vê coisas de alto nível. Então, muito prazeroso. Música tecnológico. Música tecnológico, científico. Porque lá é o lugar onde a ciência se expande. Isso aí é muito interessante e a emoção é muito grande. Todo físico, é o que eu falo, todo físico e engenheiro tem o sonho de ir para a NASA. Com certeza. Como você citou, é o sonho de todo físico e engenheiro se viu. Mas o que mais chamou a atenção do que eu estava lá? O que mais chamou a atenção foi o contexto de uma história. É muito interessante que lá é um local onde preserva a história. Nós temos esse local e esse local chama-se Kennedy Space Center. É um local onde o presidente Kennedy instituiu a NASA, esse local, que tem até o nome dele. E é muito emocionante porque vimos a história de perto. Inclusive, eu relato isso no meu vídeo que a gente fez da NASA. Assista aí que vocês vão comprovar para ver essa história. O nosso canal é High Life Física. Então, nós estamos fazendo esse especial da NASA que foi muito interessante. E ser físico e engenheiro, sempre foi os seus sonhos, sempre foi a sua farnação. E ser físico e engenheiro é uma coisa que é natural, não é minha. Porque eu sempre falo que a física é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então, tudo que ocorre na natureza, a física, ela vem estudar. Então, nós estamos falando aqui, existem os fenômenos físicos, existem temperaturas, som. Então, tudo que ocorre na natureza, se trove da física. Então, com isso, veio a minha curiosidade e instinto de estudar a matéria, que é uma matéria muito fascinante. E é isso que a gente se propõe no nosso canal. O nosso ouvido quer mostrar que a física é muito simples e divertida de se aprender. Imaginou que o físico, o engenheiro civil, tem sempre esse sonho de conhecer a NASA. E saber como esse trabalho funciona de pé. Então, para quem está nos assistindo, tem um pouquinho dessa ideia, contem-nos para nós um pouco. Bom, a NASA é um órgão americano que trata do espaço e da aeronáutica. As pessoas não sabem, mas ela trata também da aeronáutica. E lá também tem centro de pesquisas para realizar outros fenômenos físicos ou tecnológicos. Então, é muito interessante. Muito interessante. E para quem quer seguir a sua carreira, quer ser físico, engenheiro, matemático, quem sabe quer ser um professor universitário e um dia conhecer a NASA, Qual é o conceito que você deixa? Bom, eu tinha esse sonho de conhecer a NASA. E é muito interessante que os nossos sonhos não podem ser lançados fora. Então, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos e correr atrás. No meu caso, tive que estudar um bocado e eu consegui chegar lá. E eu acredito também que as pessoas tenham a capacidade de realizar seus sonhos. Caliço, muito obrigado pela entrevista, por ter esvarecido as dúvidas do pessoal de casa, as nossas principalmente. Agora, qual é o espaço para divulgar o seu canal, as suas redes sociais? Ok. Bom, eu aqui agradeço e quero dar um recadinho para vocês. Sigam o Invesitando TVI no Instagram. E quero falar para vocês também, se inscrevam no meu canal, iLikeFísica. Ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, Natália, eu amei fazer essa matéria. Mais uma vez, agradeço ao Calisto, Vianna, por ter participado, né? E é isso. E é isso. Produção, que era só agora? Agora são exatamente 12h10 e a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, hein? O Invesitando está de volta e a Natália Coutinho foi lá na Unime, no Campus 2, aqui em Itabuna, para conferir o processo seletivo da TEL. Estamos aqui na Unime, no Campus 2, em Itabuna, Bahia, para mostrar detalhes do processo seletivo da TEL, empresa de telemarketing que ocorre hoje, dia 23, sexta-feira. Realizado às 8h da manhã e às 2h da tarde, os candidatos fizeram uma prova de conhecimentos gerais com questões objetivas. Para essa especialista, os interessados devem ter conhecimento básico em informática. O que se espera na qualificação para esses profissionais é que eles tenham fluência na área do domínio no Excel, no pacote de office em geral, né? Que é o Excel, o Word, o PowerPoint, e tem um domínio, boa fluência, boa comunicação, porque eles vão estar atendendo ao cliente. Então, a gente espera que eles, de fato, tenham essas experiências profissionais, para assim eles conseguirem alcançar o mercado de trabalho e até mesmo se destacar, que é o que a gente espera desses profissionais que irão ser selecionados, que eles tenham destaque no mercado de trabalho e alavanque a vida profissional deles. E a prova foi bem tranquila, os assuntos estavam bem popular mesmo, não foi nada complicado. O nervosismo na hora é normal, mas a prova foi bem tranquila. O seletivo ocorrerá também na próxima sexta-feira, no dia 30 de novembro, às 8h, aqui na Unime, no Campus 2, em Itabuna. Natália Coutinho, de Itabuna, Bahia, para o Universitano. Fique agora com a matéria que eu fiz com o desenhista aqui da nossa cidade, tia Tônio Neto. Esse tipo de matéria é realmente gratificante fazer, porque eu presenciei que ele realmente faz aquilo porque ele gosta, ele ama. O brilho nos olhos é... nossa, é muito bom. Confere aí que tá show a matéria. Segundo o dicionário, o Aurélio, desenhista é aquela pessoa que exerce a arte do desenho. Mas a gente vai muito mais além quando se trata de tia Tônio Neto. As gotas d'água, a mão na gola e o pirulito são os seus desenhos favoritos. Obrigado, Natália, pelas palavras. E meu início como desenhista não tem nada de especial, nada de milagre, nada de dom. Eu comecei a desenhar por volta dos meus 6, 5, 7 anos de idade. Assim como qualquer outra criança. E se você observar, a maioria das crianças, antes mesmo de ela articular palavras, começar a escrever, ela já tem o hábito do desenho. E eu apenas levei isso até hoje e provavelmente vou levar pro resto da minha vida. Então não tem nada de dom, nem de... Porque muita gente vê meus desenhos e tal e afirma. Nossa, que dom, que talento. Mas todo mundo, todo mundo consegue traçar, consegue desenhar, consegue fazer algo. A escrita é um desenho. Eu apenas estimulei isso ao longo da minha vida e fui aprimorando cada vez mais com o tempo. Nada de diferente. De lá pra cá, Tio Antônio cria, inova, proporciona vida a personagens conhecidos, além de rabiscar também pessoas do seu cotidiano. A ideia de realizar tirinhas veio com meus 17, 18 anos. Quando eu deixei minha fase... Eu já tenho 22. Deixei minha fase de adolescência e juventude. Entrei na fase adulta. E foi uma época da minha vida que foi uma das melhores partes da minha vida. Eu queria registrar aquilo de alguma forma. Eu não queria deixar aquele tiozinho, que era meu apelido na época, morrer. O jovem. Eu, no caso, né? E aí, a maneira que eu busquei registrar, aquele garoto otimista, que pensava coisas a respeito da vida, foi através das tirinhas. E aí, eu comecei com a ideia no papel. Só que aí, não ficava muito nítido com o público, o que eu tentava transmitir nas tirinhas. Porque no papel é um pouco mais complicado você escrever, desenhar e organizar tudo isso. E aí, no início do ano de 2018, eu iniciei as tirinhas através de desenhos digitais. Ficava mais fácil colocar os textos e o público entender da melhor forma. E aí, surgiu essa ideia das tirinhas. Para poder registrar uma parte da minha vida. No caso, o personagem principal da Tiozinho Tirinhas é o tiozinho. Um garoto de 18 anos. É otimista. Faz questões a respeito da vida. E duas pessoas que me deram bastante inspiração, que todo mundo com certeza deve conhecer. São os maiores quadrinistas do Brasil, que é Maurício de Souza, que é doutor Manda Mônica, e Ziraldo, do Menino Maluquinho. Foram, assim, duas pessoas que me inspiraram bastante em relação às tirinhas e desenhos digitais. Se existem dificuldades na profissão do desenhista, por outro lado, existe reconhecimento daqueles que amam a arte. Olha, as dificuldades como artista, não só para quem desenha, em geral, é muito complicada. A valorização do desenhista, principalmente, é praticamente nula. E se você tende a viver de desenho, de arte, você tem que ser uma pessoa muito persistente e acreditar bastante nos seus sonhos. Porque se você esperar pelas pessoas, algumas porque sempre existem as exceções, fica meio complicado. E eu não falo nem em seguir a carreira como artista e desenhista, mas estimular a criatividade, percepção e interpretação das coisas ao redor na fase da infância e juventude, que isso ajuda muito a você se tornar uma pessoa mais desenvolvida intelectualmente, assim dizer. Mas, todavia, sempre tem coisas boas e negativas que a gente pode colher no meio artístico. São pessoas que encomendam desenhos, são pessoas que encomendam artes digitais. Isso aí incentiva bastante a gente a continuar e prosseguir. E espaços privados, assim como o da TV, que ofereceu esse tempo aqui para poder mostrar um pouco do meu trabalho. Isso também é fundamental, que faz com que a gente possa continuar. E é isso que eu tenho para falar e, se tiver algum desenhista, algum artista escutando, também força aí e é isso. Realmente, ele é muito bom no que faz. O Universitando agora vai para um rápido intervalo para vocês querem ter a sua comida, mas já já a gente volta. Não troque de canal. Não. O Universitando está de volta e agora a gente vai chamar o nosso correspondente em Salvador, Alexandro Bonfim. Boa tarde, Alexandro. Oi, boa tarde. Boa tarde, Nova Estinati, aí nos estúdios em Itabuna, do Universitando. Hoje trouxemos para vocês informações e respostas de curiosidade de qual curso você vai escolher para entrar na faculdade. Estamos aqui com o nosso convidado, Jacques Almeida, ele que é acadêmico em Engenharia Mecatrônica pela Unifax, aqui em Salvador, e vai contar para a gente como foi essa transição de saída do ensino médio para a faculdade e a escolha do seu curso de Engenharia Mecatrônica. Jacques. Boa tarde, Alex. Essa questão da transição do ensino médio para a engenharia é algo um pouco complicado, porque a gente sabe que, ao sair, no finalzinho do ensino médio, a gente tem uma certa imaturidade a respeito do que a gente quer e do que a gente vai ser futuramente. Então, assim, eu aproveitei uma certa afinidade que eu tinha com a área de tecnologia e busquei algumas engenharias, né, que eu me identificava muito com a área de engenharia, mas não sabia qual. Então, nas minhas buscas, eu identifiquei muito com Engenharia Mecatrônica, aqui pela Universidade de Salvador. Então, foi o curso que eu iniciei, mas, assim, que devido a essa certa imaturidade, assim, a questão do ir a partir do quarto semestre, até o quarto semestre, a gente não tem aquele respeito com nós mesmos e não temos a visão do que a gente está fazendo ali na faculdade. A gente sabe que a faculdade é a definição de nossa carreira, de nosso futuro. Então, a partir desse momento que eu me tornei mais responsável, comecei a entender o que era a minha profissão, eu achei um curso maravilhoso. É um curso que envolve mecânica, eletrônica e computação. E, assim, como eu estou no finalzinho de curso, eu tenho a visão, hoje em dia, de que é algo que tem grandes possibilidades após formando. Eu sei que, hoje em dia, a gente tem a questão da crise, da questão de trabalho, mas muitas pesquisas mostram que, futuramente, 65% das profissões do futuro ainda não existem e todas elas estão envolvidas com tecnologia. Ou seja, a área de mecatrônica não é uma área que você vai deixar de trabalhar. É uma área que tem um grande futuro e uma grande chance de você ser um grande profissional. Muito obrigado, Jacques, pela sua participação aqui em nosso programa. Em ter vindo aqui até o estúdio de Salvador do Universitando, eu retorno para Itabuna de Alexandre Bonfim dos Estúdios de Salvador, diretamente para Itabuna. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Mas a Natália saiu do estúdio novamente. Quando você foi agora, Natália? Estamos aqui no espaço de festas de Itabuna, o formigueiro, para prestigiar a primeira peça teatral infantil do grupo Cia Teatro e Fantasia. Nesta manhã do dia 25 ocorreu a primeira apresentação do grupo. Agora, pela tarde, teremos a segunda sessão do teatro infantil. Pela manhã foi uma experiência incrível. Tiveram várias peças, oficinas de teatro as crianças amaram. A minha performance, mesmo no Chapeuzinho Vermelho, teve um retorno maravilhoso. As crianças participaram bastante, se entreteram, se divertiram, participaram da peça também. Elas adoraram, abraçaram, falaram. Então, foi uma experiência muito incrível, entendeu? Porque para a gente também é muito importante o carinho delas, tudo que a gente faz aqui, de qualquer jeito, é para elas, entendeu? Então, é uma coisa assim, maravilhosa, experiência incrível. A gente faz novos amigos, a gente realiza o sonho das crianças, dá para ver o brilho nos olhos delas. Então, é uma coisa assim, maravilhosa. Então, a Cia Teatro e Fantasia inaugurou no dia 27 de fevereiro desse ano de 2018. A Cia Teatro e Fantasia ainda é um projeto recente, porém já fizemos várias produções teatrais. Contação de história, teatro de fantoche, personagens vivos. E a gente elinca essa grade para aniversários, brinquedotecas, espaços abertos, espaços fechados. O nosso objetivo é realmente levar a cultura até esses espaços. E além da cultura e do teatro, incentivar a leitura. E temos vários espetáculos também que falam sobre isso. E a gente pretende expandir cada vez mais esse projeto a cada ano que passa. É uma coisa que a gente visa como importância para as nossas futuras gerações, que são as crianças. Então, falar de cultura na nossa região, às vezes é um pouco complicado. Porque nós temos uma resistência muito grande. E principalmente quando a gente fala de teatro. E as pessoas não têm noção o quanto o teatro é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. E principalmente dos jovens, das crianças. E a Cia Teatro e Fantasia, ela vem justamente com esse projeto para a gente resgatar essa cultura. Do teatro infantil, que é o que nós apresentamos. E também uma coisa bastante interessante, que é a formação de plateia. E a formação de plateia, ela tem que começar desde pequenininho. Para que eles criem o hábito de ir ao teatro. E não só teatro, mas qualquer outra modalidade dentro da arte. E afinal de contas, o teatro, ele permeia todas as outras. Não é isso? Então, a Cia Teatro e Fantasia, ela tem essa função. De resgatar as histórias infantis. Formar essa plateia já desde pequenininhos. E o quão é importante formar a cabeça dessas crianças. Culturalmente falando. E o nosso festival foi incrível. Esperamos fazer o segundo festival ano que vem. E esperamos todos vocês. Vem, viu, galerinha? Esse ano foi sucesso. Tchau! Bom, você percebeu que a matéria ficou muito boa. Eu queria agradecer aqui ao pessoal da Cia Teatro e Fantasia. Por ter recebido a nossa equipe com tanto carinho ontem. Eu também amei a matéria, né? Eu senti como se eu estivesse lá. Eu vou falar em lá. Nós estivemos lá na UZEME, onde aconteceu o campeonato de League of Legends. Acompanhe. No 4 e 25 de novembro, a cidade de Itabuna foi contemplada como um evento de videogames. Mais precisamente, League of Legends. Por muitos anos, o jogo mais jogado do mundo. Atingindo 27 milhões de pessoas diárias e levando diversão para muitas casas. O evento contou com o humorista William Forlan e cosplayers da região. Pessoas que se vestem dos seus personagens favoritos. De forma muito fiel e criativa. No evento, ocorreu um campeonato. Rivalizando várias equipes. Em busca do grande prêmio. Boa tarde, Anderson. O que você está achando do segundo dia do evento do League of Legends Bahia? Então, Lucas. Para a gente foi um sucesso, né? Está sendo um sucesso. A galera compareceu. Os times da região se inscreveram. A gente tentou trazer o que há de mais moderno. E é uma estrutura bem legal para vocês. Não só do League of Legends, mas para a galera que curte o esporte na região. E para a gente, para muita gente que nos procurou e comentou, foi um sucesso. Você acha que isso foi uma ótima oportunidade para todos os cosplayers da cidade? Também. Também. A galera do cosplay curtiu, nos procurou. Muitos não puderam comparecer ao evento, mas os que vieram também curtiram muito. E a gente viu que foi sucesso também para os cosplayers. Qual sua equipe de aposta para que vencer este campeonato? Olha, eu como promotor do evento não posso dizer para quem eu estou torcendo e nem em quem aposta. Prefiro deixar no ar. Principalmente porque a final está acontecendo mais ou menos agora, né? Estamos perto, não é? Ok, ok. Muito obrigado. Nada, dispõe. Eu agradeço também a vinda de vocês e estou à disposição. Poxa, o nosso tempo acabou, Norbert. Não tem problema. Quem está em casa pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, que são... É isso mesmo. Pelo Instagram e pelo Facebook, Universitando TVI, tudo junto. E se você jogar no YouTube, Universitando TVI separado, você encontra a gente lá. Inclusive pelo Facebook, também através do facebook.com.br Universitando TVI. Isso mesmo. Até semana que vem e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti